Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a Joque Bé de Araújo e hoje eu vim deixar uma dica bem rapidinho para vocês, para você que tem dificuldade em fazer a pintura no Oxford, hoje eu vou estar te mostrando aqui uma dica valiosa para você que tem vontade de pintar no Oxford e não consegue. É difícil para fazer uma pintura que ela fique do seu agrado, tá? Então hoje eu vou mostrar aqui uma dica para você que pode te ajudar aí quando você for fazer sua pintura. Esse aqui é meu risco que eu vou estar fazendo, tá? Esse aqui é um jogo de cozinha, você que me acompanha já sabe que eu faço bastante jogo de cozinha, então esse aqui é mais um jogo de cozinha que eu estou fazendo e hoje eu vim com essa dica muito valiosa aqui para vocês. Para a minha dica de hoje, eu vou precisar da cola. Essa cola aqui, gente, é a cola permanente da Acrylex. Não estou fazendo propaganda, porque eu não sou paga para estar fazendo propaganda aqui da Acrylex, tá, gente? Então, ó, essa aqui é a cola permanente, você vai comprar uma cola dessa daqui. Aqui na minha cidade, gente, eu compro ela de R$3,50. Você pode comprar aí também na sua cidade ou até mesmo pedir pela internet, tá? Vou usar um cartão, esse aqui é um cartão de banco, tá? É um cartão vencido, então uso bastante esse, tá, gente? Porque é prático para você colocar a cola na tábua. Então, eu vou te mostrar aqui como você vai fazer. Vou tirar meu tecido aqui. Aqui está a tábua. Olha aí, gente, minha tábua bem velhinha. Essa é a tábua que eu faço as pinturas do Oxford. Então, ela é reservada só para a pintura do Oxford. Ela já é bem velhinha, mas eu gosto demais dela, porque ela fixa bem o tecido. Se você não tiver uma tábua assim, desse material aqui, eu faço a pintura no Oxford e faço a pintura no tecido de agudão, tipo Estilotex, tipo Ibirapuera, mas eu uso tábuas diferentes para fazer as pinturas. Essa aqui eu uso para fazer a pintura no Oxford, que é o que eu vou mostrar aqui para você hoje. Então, você vai passar a cola na sua tábua, essa cola aqui, eu vou passar aqui junto com vocês, para mostrar para vocês. E eu vou esperar secar. Quando ela estiver seca, a gente vai colar o tecido. Para fazer a pintura no Oxford, essa ideia que eu estou dando aqui para vocês tem tudo a ver, tá? Você vai conseguir fazer uma pintura perfeita fazendo essa técnica aqui. Então, eu vim mostrar aqui para vocês como eu faço colar o tecido na tábua, tá? Ó, gente, eu vou colocar a cola aqui. Eu faço assim, ó. Soltando pingos da cola. Ó, coloco cola assim, ó. Vou soltando onde eu quero, tá? Isso aqui eu vou soltando um pouquinho de cola, gente, ó. Só esse pouquinho aqui vai servir bastante para mim fixar meu tecido aqui, tá? Ó, aqui tem bastante cola. Pronto, gente, aqui, ó. Já soltei um pouquinho de cola aqui na tábua. Olha aí, gente. Não sei se está dando para vocês ver. Ó, soltei cola. Aqui está a cola. E agora eu venho com o cartão, ó. Muito fácil para você fazer isso aqui, tá, gente? Você vem com ele quase deitado, gente, ó. Aí você vai passando o cartão aqui na tábua. Então, você observa, ó. Eu não vou passar a cola em toda a tábua. Porque o meu tecido não precisa fixar em toda a tábua, não. Então, eu coloco só onde eu vou colocar a pintura. Com o cartão, ela ajuda a espalhar a cola, gente. Fica ótimo para você colocar o seu tecido, tá bom? Pronto, aqui eu já passei a cola. Eu vou esperar secar. E quando tiver seco, eu venho com o tecido. Pronto, a cola já secou aqui na tábua. Lembrando para você que a dica de hoje é você usar uma tábua bem velhinha. Quanto mais ela ser usada, melhor é para você fixar o seu tecido aqui na tábua. Para você que está iniciando a pintura e quer fazer no Oxford, você pega e faz e passa a cola igual eu passei. Se você já faz pintura e tem tábua velhinha, eu indico você fazer a pintura na tábua velhinha, tá? Então, eu tenho uma reservada só para fazer a pintura no Oxford. Para fazer a pintura no agudão, eu uso outra tábua. Então, gente, já secou a cola, eu vou pegar o tecido com o meu risco e eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a pintura bem no centro onde eu coloquei a cola. Para você ver, o tecido, quando eu solto em cima da tábua, ela já vai colando automaticamente, tá? Então, aqui eu venho, vou fixar, vou deixar ela bem fixada na tábua. Não pode ter nenhuma dobra, tá? O tecido tem que ficar bem fixado. O restante do tecido que ficou da tábua para fora, eu coloco ele aqui de baixo, ó, para ele ajudar... Ainda mais a fixar na tábua. Então, gente, ó, fica bem fixado. Quanto mais ela fixada, melhor é para você passar o pincel, tá? Então, essa é a dica de hoje, ó. Fica bem fixado. A tinta, ela vai ficar apenas no tecido, porque não tem para onde ela correr. Se ela vai vazar para a tábua, ela vai voltar para o tecido. Então, quando ela fica bem fixada, vai ser bem melhor, bem mais fácil para você fazer a pintura. Então, a dica de hoje é essa. Quando você for fazer a pintura no Oxford, para você não ter nenhum problema, você passa bastante cola na tábua e fixa bem o tecido. Para que a sua tinta, ela não passe totalmente para o avesso do tecido. Então, muita gente tem essa dificuldade quando vai pintar no Oxford para saber como a gente faz, como eu faço, para que a pintura fique uma pintura bem legal. Tá? Então, essa aqui é a dica de hoje. Quando eu vou fazer minhas pinturas no Oxford, gente, o meu segredo é esse. É deixar o tecido bem fixado, tá? Então, essa aqui é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu joinha. Se não faz parte aqui do nosso cantinho e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso cantinho, eu te convido para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim, você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus, beijão para todos e tchau, tchau!